Então vamos fazer um... Três, quatro... Muito obrigado. Estamos chegando daqui e dali E de todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando daqui e dali De todo lugar que se tem pra partir Estamos chegando daqui e dali De todo lugar que se tem pra partir Trazendo na chegança Voice velha, mulher nova E uma quadra de esperança 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 Ah, se viver fosse chegar 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 sem parar Parar pra casar Casar e os filhos espalhar Pôr o mundo num tal de rodar 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 Obrigado Obrigado Pôr o mundo num tal de rodar Que silêncio Pôr o mundo num tal de rodar Ouvir Fecha os olhos Meu amor é noite ainda Que silêncio E nós dois Na tristeza de depois A contemplar O grande céu Do adeus Ah, não existe paz Quando o adeus existe E é tão triste O nosso amor Oh, vem comigo Em silêncio Vem olhar Essa noite amanhecer Iluminar Aos nossos passos Tão sozinhos Todos os caminhos Todos os carinhos Vem raiando a madrugada Música no céu Tão sozinhos 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 E lutando, é lutador, faca cortando, talho sem dor, é o mesmo sangue e a mesma agulha. É zambi morrendo, é zumbi, é zambi tui 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 é zumbi, ganga zumba, vem aí, ganga zumba tui 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 é zumbi. Ganga zumba, ei 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 vem aí, ganga zumba tui 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 é zumbi, ganga zumba tui 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 é zumbi. Boa noite, essas três canções fazem parte dos anos 60, o começo da minha carreira. A primeira eu fiz com o Duvaldo Vena Filho, Vianinha, grande dramaturgo, grande. E as duas outras, por incrível que pareça, é uma lírica, que é a canção do amanhecer, com letra de Vinícius, e o zambi, também com letra de Vinícius. E quando eu fui convidado pelo Jean Francesco Guarnieri, meu parceiro querido, que já não está mais aqui com a gente, infelizmente, para fazer um musical em São Paulo, e eu perguntei qual era o musical, qual era a história, ele disse que não tinha a menor ideia. Então eu achei melhor pegar o violão e começar a tocar tudo que eu tinha, e fui tocando uma atrás da outra. Quando eu terminei de cantar essa que eu acabei de cantar, zumbi, ele falou, a gente já tem um musical, vai se chamar Arena Conta Zumbi. E desse musical, por escolha da Elis Regina, não exatamente contra a minha vontade, mas eu queria mostrar outras músicas que eu achava mais bonitas, mais líricas e tal, ela escolheu essa que eu vou cantar, e com certeza vocês devem lembrar dela. Opa, neguinho, na estrada, opa, pra lá e pra cá. Viz, que coisa mais linda, opa, neguinho, começando a andar. Opa, neguinho, na estrada, opa, pra lá e pra cá. Viz, que coisa mais linda, opa, neguinho, começando a andar. Começando a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar, eu vi de tanta desgraça, mas mudute, posso ensinar, mas mudute, posso ensinar. Capoeira, posso ensinar. Ziquizira, posso tirar. Valentia, posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Opa, neguinho, na estrada, opa, pra lá e pra cá. Viz, que coisa mais linda, opa, neguinho, começando a andar. Opa, neguinho, na estrada, opa, pra lá e pra cá. Viz, que coisa mais linda, opa, neguinho, começando a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar, eu vi de tanta desgraça, mas mudute, posso ensinar, mas mudute, posso ensinar. Capoeira, ziquizira, valentia, uma liberdade só posso esperar. Obrigado. O cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. O cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. A ciranda de estrelas, caminhando pelo céu, é o luar da lua cheio. O farol de Santarém, não é lua nem estrela, é saudade. É saudade, tolareando os olhinhos de meu bem. É saudade, tolareando os olhinhos de meu bem. O cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Ó cirandeiro, ó, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. A ciranda de sereno, visitando a madrugada. O espanto achei dormindo nos sonhos da namorada. Que serena, dorme e sonha, carregada pelo vento, num andor de nuvem clara. Carregada pelo vento, num andor de nuvem clara. Ó cirandeiro, ó cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. São sete estrelos correndo, sete estrelos correndo, sete juras a jurar. Três Marias, três Marias, três Marias, se cuidem de bom cuidar do amor. E o juramento, a estrela da alma vai chorar, de nos sete acreditar. Ó cirandeiro, ó cirandeiro, ó cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Ó cirandeiro, ó cirandeiro, ó cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Cerandero Bravo, é verdade Essa música é quando a gente era criança Isso aqui a gente fez A gente era menino demais, Edu Sem juízo nenhum Graças a Deus Isso, sem medo de... Posso ir ali? Com licença Maestra Adeus Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinha Tão sozinha, amor Nem é bom pensar E eu não volto mais Desse meu caminho Pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto E no entanto eu Queria dizer Vem Eu só sei dizer Vem Nem que seja Só pra dizer Adeus Adeus Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Tão sozinho Amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Desse meu caminho Ah Queria dizer Vem Eu só sei dizer Vem Nem que seja só Vem Eu só sei Vem Eu só sei Vem Eu só sei Vem Eu só sei A única coisa que eu posso dizer É que fazer 70 anos Não é tão ruim quanto parece Não é tão ruim quanto parece Demo Dedo Dedo E Dedo 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 E Dedo Dedo Dure 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 d Música 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 Carlos Malta Música 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 Hoje não tem dança Não tem mais menina de trança Nem cheiro de lança no ar Hoje não tem frevo Tem gente que passa com medo E na praça ninguém pra cantar Me lembro tanto É tão grande a saudade Que até parece verdade Que o tempo ainda pode voltar Tempo da praia De ponta de pedra Das noites de lua Dos blocos de rua Do susto a carreira Na carambuleira Do bomba meu boi Que tempo que foi Agulha frita, munguzá, cravo e canela Serenata eu fiz pra ela Cada noite de luar Agulha frita, munguzá, cravo e canela Serenata eu fiz pra ela Cada noite de luar Música 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 E frevo ainda a pesar No cordão da saideira Vendo a vida se enfeitar E frevo ainda a pesar No cordão da saideira Vendo a vida se enfeitar E frevo ainda a pesar No cordão da saideira Vendo a vida se enfeitar E frevo ainda a pesar No cordão da saideira Vendo a vida se enfeitar Parabababará Parabababará Parabababaría Parabababará 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 Meu filho Benalobo está aqui me dando essa alegria toda Obrigado Parabéns pai É um, era dois Era um mundo chegando E ninguém que soubesse Que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar Ou você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via Nem sombra, nem sol, nem vento Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Era um dia, era claro, quase meio Era um canto calado, sem ponteio Violência, viola, violeiro Era morte em redor, mundo inteiro Era um dia, era claro, quase meio Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de lua, nem receio Só sabia as ondas do mar Jogar a viola no mundo Mas fui lá no fundo buscar Se eu tomar a viola, ponteio Meu canto não posso parar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Era um, era dois, era cem Era um dia, era claro, quase meio Encerrar meu cantar já convém Prometendo um novo ponteio Certo dia que sei por inteiro Eu espero não vá demorar Esse dia estou certo que vem Diga logo que vim pra buscar Correndo no meio do mundo Não deixo a viola de lado Vou ver o tempo mudar Vim um novo lugar pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me der agora eu tivesse a viola pra cantar Obrigado, boa noite A emoção tá aqui Muito obrigado Obrigado Era um cerco bravo Era um palmeirado Limite do escravo Entre o bem e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o vento vira e do vendaval Surge o vento bravo O vento bravo Era argola, ferro, chibata e pau Era a morte, o medo, o rancor e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o tempo muda e do temporal Surge o vento bravo O vento bravo Como um sangue novo Como um grito no ar Correnteza de rio Que não vai se acalmar Se acalmar Se acalmar Vento vira dor no clarão do mar Vem serrar-se com quem viver, verá Vindo a viração vai se anunciar Na sua voragem quem vai ficar Quando a palma verde se avermelhar É o vento bravo O vento bravo Como um sangue novo Como um sangue novo Como um grito no ar Correnteza de rio Que não vai se acalmar 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 Que não há Agora eu preciso falar sobre Dois composições O primeiro Com quem eu tive Convivência Chegamos a dividir um disco juntos Foi das melhores coisas que aconteceram na minha vida É claro que é o Tom Jobim Tem uma veia Tem uma pulsação do Villa-Lobos nela Ele sempre teve na música dele Eu acho que eu aprendi a gostar do Villa-Lobos A ter paixão pelo Villa-Lobos Através da música do Tom E depois diretamente ouvindo O trabalho do Villa Então primeiro vamos Vamos fazer O Boto Do Tom Jobim Na praia de dentro tem areia Na praia de fora tem o mar Um boto casado com sereia Navega num rio pelo mar O corpo de um bicho deu na praia E a alma perdida quer voltar Caranguejo conversa com a raia Marcando a viagem pelo ar Ainda ontem vim de lá do Pilar Ainda ontem vim de lá do Pilar Já tô com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do Pilar Ontem vim de lá do Pilar Com vontade de ir por aí Na ilha deserto o sol desmaia Do alto do morro vê-se o mar Papagaio discute com jandaia Cristina Se o homem foi feito pra voar Cristina 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 Desperta 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 Vem cá Música Iambu cantou lá na floresta E o velho jereba fez-se ao ar Sapo querendo entrar na festa Viola pesada pra voar Ainda ontem vim de lá do Pilar Ainda ontem vim de lá do Pilar Já tô com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do Pilar Ontem vim de lá do Pilar Com vontade de ir por aí Camirango, urubu, mestre do vento Urubu, caçador, mestre do ar Urutal cantando no amendo Pra lua redonda navegar Ainda ontem vim de lá do Pilar Ainda ontem vim de lá do Pilar Já tô com vontade de ir por aí Ontem vim de lá do Pilar Ontem vim de lá do Pilar Com vontade de ir por aí Por aí Na enceada negra vista em sonho Dorme um veleiro sobre o mar No espelho das águas refletido Navega um veleiro peruá Bom, agora a história do trenzinho caipera Vinícius chegou da Argentina Com um poema lindo do Ferreira Goulart Que chamava-se Poema Sujo E no meio do Poema Sujo Ele faz uma referência A essa melodia Que é a tocata da Baquena número 2 Que fala do trenzinho caipira E ele coloca uma letra E eu fiquei encantado com a letra E resolvi gravar Então eu fui a primeira pessoa no mundo Que gravou Vila Lobos com letra Fiz uma adaptação, um arranjo e tal E hoje em dia tem muita gente Que acha que é uma música popular E lá tem gente até que acha que a música é minha O que eu fico bastante contente Porque não é verdade, mas eu fico contente Então é o seguinte Adaptação do trenzinho do caipira Música de Vila Lobos Letra de Ferreira Goulart Lá vai o trem com o menino Lá vai o trem sem destino Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Lá vai a cirula Lá vai o trem está noin these Lá vai o trem Entre as estrelas a voar No ar, no ar, no ar No ar, no ar No ar, no ar, no ar Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar a rodar Lá vai ciranda e destino Cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar Cantando pela serra do luar Correndo entre as estrelas a voar Cantando pela serra do luar Correndo entre as estrelas a voar Luar, luar, luar Luar, luar Muito obrigado. Está na hora de eu apresentar as pessoas que estão aqui, meus convidados. Então, meu cesteto que está aqui, eles são um cesteto. Mingu era hoje na percussão. Na bateria, Jurim Moreira. No contrabaixo e nos vocais, Jorge Helder. Violão, Lula Galvão. Nos sopros, saxofones, flautas, tudo mais, Carlos Malta. Direção musical, arranjos, piano e tudo mais, Cristóvão Baixo. No frevo dança, dancei, entrei até o pescoço. Tava muito mais moço e quase me atrapalhei. E cada passo que eu dei, cada fogueira pulei. E nunca mais que guardei aquele engu de caroço. Quando cheguei por aqui, troquei a hora do trem. Perdi a vez do almoço e nesse fique, porém, já não era ninguém no meio desse avoroso. E nunca mais que saí do fundo daquele poço. No frevo dança, dancei, entrei até o tempo. Entrei até o pescoço, tava muito mais moço e quase me atrapalhei. E cada passo que eu dei, cada fogueira pulei. E nunca mais que guardei aquele engu de caroço. Quando cheguei por aqui, troquei a hora do trem. Perdi a vez do almoço e nesse fique, porém, já não era ninguém no meio desse alvoroço. E nunca mais que saí do fundo daquele poço. Pra 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 É impossível falar o nome de 20 músicos maravilhosos que estão aqui, então vou falar o nome do regimentador das cordas, Yuri Arnevsky, telista, que trouxe essa orquestra maravilhosa que está aqui com a gente. Minha vida peregrina vai em busca de você, Como se eu fosse um malê e você fosse a revelação Do poente vem teu canto Ave rara do Islã Quem é pedra como eu sou Bebe a água do amanhã Tanta sede é meu destino Esse amor é peduíno E o oásis teu lençol Mas sempre no fim da viagem Você volta a ser miragem Areia e sol Do poente vem teu canto Ave rara do Islã Quem é pedra como eu sou Bebe a água do amanhã Tanta sede é meu destino Tanta sede é meu destino Esse amor é peduíno E o oásis teu lençol E o oásis teu lençol Mas sempre no fim da viagem Você volta a ser miragem Você volta a ser miragem Areia e sol Amém 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 No cinema, me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz, eu feito uma gema Me desmilinguindo todo ao som do blues Abusou do Scott, disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse, please, chale no decote Disparei com as fases rubras e febrei E voltou do derradeiro show com dez poemas E um boquê, eu disse adeus Já vou com os meus numa torneia Como amar esposa, disse ele que agora só me amava como esposa Não como está, me amassou as rosas Me queimou as fotos, me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais tiz Nunca mais pelunca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Uma rosa nunca me amava como esposa E voltou no derradeiro show com dez poemas de um buquê Eu disse adeus, já vou com os meus no mato dele Com uma má esposa, disse ele que agora só me amava como esposa Não como está, me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance Nunca mais cheese, nunca mais pelunca, uma rosa nunca, nunca mais feliz Uma rosa nunca, nunca mais feliz É, eu podia apresentar, mas não preciso Vamos lá Mas nem cantor incendiário ataca, queima a roupa a canção Há sempre um tempo, um batimento, um clima que a introduz Que nem abelha, ronda, flor, que nem dá voltas ao redor Da lâmpada, ao redor da lâmpada, o bicho da luz Nem pode abrir a meia-noite, um sol a pino de supetão As noites em câmera lenta, espero por repente Lábia flor do bem me quer, lábia que adoça a boca de mulher Dom de mulher, dom de mulher, que os homens têm Palavras de vir a cabeça, meu amado vai usar Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios pra enfim me roubar Coisas que dele já são Mas nem uma mulher em chamas Sete um beijo assim de até mão Há sempre um tempo, um batimento, um clima que a seduz E eis que nada mais se diz Os olhos se reviram para trás E os lábios fazem julho Palavras de vir a cabeça, meu amado vai usar Seu amado vai usar Palavras como se elas fossem mãos Tantos rodeios pra enfim me roubar Coisas que dele já são Mas nem uma mulher em chamas Sete um beijo assim de antemão Há sempre um tempo, um batimento, um clima que a seduz E eis que nada mais se diz Os olhos se reviram para trás E os lábios fazem Um beijo assim de antemão Mesmo que os cantores sejam falsos como eu Serão bonitas Serão bonitas não importa São bonitas as canções Mesmo miseráveis os poetas Os seus versos serão bons Mesmo porque as notas eram surdas Quando um Deus sonso e ladrão Fez das tripas Fez das tripas a primeira lira Que animou todos os sons E daí nasceram as baladas E os arrubos de bandidos como eu Cantando assim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim E as janelas do vestido, minha musa, vai cair em tentação Mesmo porque estou falando grego, com sua imaginação Mesmo que você fuja de mim, por labirintos e alçapôs Saiba que os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão E eis que menos sabe os luqueantes, pois seus lábios ofegantes hão de se entregar assim Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso São bonitas, não importa, são bonitas as canções Mesmo sendo errados os amantes, seus amores serão bons Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso Olha 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 Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Olha Será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário A casa da atriz? Se ela mora no arranhação E se as paredes são feitas de giz E se ela chora num quarto de hotel? E se eu pudesse entrar na sua vida? Sim Me leva para sempre, Beatriz Me ensina a não andar com os pés no chão Para sempre é sempre Por um triz Ah, diz quantos desastres tem na minha mão Diz Se é perigoso Se é perigoso a gente ser feliz Olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina A vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu E se os pagantes exigirem bis E se um arcanjo passar o chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida? Amém Amém Se você pudesse entrar no 삶 Dez Hummm Nem essas alures antanho Era um evento tamanho A sagração nupcial Vinha noiva de gargantilha Caçuleta e rendilha Diadema e torçal Mas se houvesse algum embaraço Dera moço um mau passo Quanto horror e desdém Ela ia parar no convento Ia dormir ao relento Deitar nos trilhos do trem Do trem Do pudor da noiva bandeira Após a noite primeira Desfraudava-se ao sol A sua virtude escarlate Igual brasão de tomate Enobrecendo o lençol Mas se não houvesse tal mancha Que outra mancha mais ancha Se ocultava por trás E o rapaz Pagava o malogro Com a vendeta do sogro Ou com a malícia Dos mortais Oh meu pai, oh meu pai Nosso filho da fúria do senhor O guri nasceu apressado Nem um mês de casado Tinha quem o gerou Quando o pai caiu nos infernos Foi nos braços maternos Que ele se pendurou Quando a mãe caiu na sarjeta Foi seguindo o pereta Na garupa do avô Quando o avô caiu do cavalo Foi chorar no intervalo E mais um ato começou 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 Palhaço, corista Da prédio, dançarina Maestro, curtina É fé na flauta e pé na pinta Obrigado Obrigado Quem me dera ficar meu amor De uma vez Mas escuta o que dizem as ondas do mar Se eu me deixo amarrar Se eu me deixo amarrar por um mês Na amada de um porto No outro porto Outra amada é capaz De outro amor amarrar Minha vida querida Não é nenhum mar de rosas Chora, não Vou voltar Quem me dera amarrar Quem me dera amarrar meu amor Quase um mês Mas escuta o que dizem as pedras do cais Se eu deixasse juntar de uma vez Meus amores no porto Transbordava a Bahia Com todas as forças navais Ah, minha vida querida Não é nenhum mar de rosas Volta, não Segue em paz Não é nenhum mar de rosas Não é nenhum mar de rosas Minha vida querida Minha vida querida Não é nenhum mar de rosas Chora, não Segue em paz Me adoro E eu E eu E eu Porque eu acho Uma das vozes mais lindas Que eu ouvi Nesses meus 70 anos de vida Com certeza Aplausos 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 Carrossel Aplausos Aplausos Claros Carrossel Coração roda de engenho Feito meu movido a mágoa Quanto mais mágoas eu tenho Gira mais a roda d'água E é a vida esse desenho Que só para quando para o coração Coração roda muninho Sorvedouro turbilhão Vai girando no caminho O seu breve carrilhão Nesse eterno burburinho De procura, de amor De solidão Coração aventureiro Vai seguindo a caravana Navegante de garqueiro Que tem búrsula cigana E é a vida o seu roteiro Que só para quando para o coração E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula Mil dias antes De te conhecer E é a vida o seu roteiro Que tem búrsula Subia na montanha Não como anda um corpo Mas um sentimento Eu surpreendia o sol Antes do sol raiar Saltava as noites Sem me refazer E pela porta de trás Da casa vazia Eu ingressaria E te veria Confusa por me ver Chegando assim Mil dias antes De te conhecer 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 Olho no seu, olho no meu, olho no seu Duvida do que vê Deve ser um rei, deve ser um Deus O homem que possui você Não pode ser eu Você fala meu nome, quem sou eu Você fala meu homem sim Meu homem sim, mas qual? Eu nunca fui ninguém Deve ser demais Deve ser o tal O homem que lhe faz tão bem Sonho de mulher Em noite de verão Pra que é que você veio me perder? Quer se divertir Fingindo me adorar Ou finge se enganar Me amando pra valer Beijinho e outro beijo uma outra vez Que importa se esses beijos Pobre de amor Se diz Deve ser um rei Deve ser um Deus Como deve ser feliz Me amando pra valer Sonho de mulher Sonho de mulher Em noite de verão Pra que é que você veio me perder? Quer se divertir Quer se divertir Por favor Nos braços de uma atriz Nos braços de uma atriz Nos braços de uma atriz Se diz Se diz Deve ser um rei Deve ser um Deus Como deve ser feliz 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 Muito obrigado É bom É bravo É o frevo Tiago no corpo Todo corpo Para mas não Um fogo no rabo De qualquer cristão Solta o frevo Diabo E adeus processão Pelo sinal da Santa Cruz Pandemônio No dia da padroeira Não tem Romeira Tem São Morena Não tem Novenas Diabo A gente é feliz Não tem sermão Tem não Tem orquestra E cana e briga E fogo E festa na matriz É o bar É o berro Na garganta Olha a ginga da santa Tá devagar Quando Meu corpo já não sabe O que faz Satanás Diz Para a baraca Não posso mais Diz Para a baraca Não posso mais Mas o diabo Hoje queima a garpa Meu irmão Satanás Diz Para a baraca Não posso mais Diz Para a baraca Não posso mais Mas o diabo Hoje queima a garpa Meu irmão É bom É bravo É o frevo Diabo no corpo Doutor do corpo Para mais não Fogo no rabo De qualquer cristão Solta o frevo Diabo E adeus procissão Pelo sinal da santa cruz Pandemônio No dia da padroeira Não tem rumeira Tem são morenas Não tem novenas Diabo a gente é feliz Não tem sermão Nem não tem orquestra E cana briga Pouco festa Na matriz É o barro É o ferro Na garganta Olha a ginga da santa Devagar com dor Meu corpo Já não sabe O que faz Satanás Diz Para a baraca Não posso mais Diz Para a baraca Vamos com mais Mas o diabo Hoje queima a garpa Meu irmão Satanás Diz Para a baraca Não posso mais Diz Para a baraca Vamos com mais Mas o diabo Hoje queima a garpa Meu irmão Muito obrigado Muito obrigado Bom, é o seguinte Eu não posso encerrar Essa festa Sem ter no palco Comigo Meus convidados Estão queridos Então, peço que eles entrem E encantem vocês Bela Lobo Obrigado 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 Vestir, virar uma guardente Para a próxima função Rezar, cuspir, surgir Repentinamente na frente do terão Mais um dia, mais uma cidade Pra se apaixonar Querer casar E tirar a mão Saltar, sair, parte pé, ante pé Antes do povo despertar No lar, zunir E como flutivo amante Antes do dia, clarear Apagar as pistas De que um dia A vida já foi feliz Criar e E se arrancar Hora de ir embora Quando o corpo quer ficar Toda alma de artista quer partir Parte de deixar algum lugar Quando não se tem pra onde ir Chegar, sorrir Sorrir, mentir Feito mascate Quando desce na estação Parar, ouvir Sentir Pitá-tipitá-tip Que bate o coração Mais um dia, mais uma cidade Para enlouquecer O pengerê O pengerê O turmilhão O turmilhão Bocas, quantas bocas A cidade vai abrir Com uma alma de artista Se entregar Palmas pro artista Confundir Pernas pro artista Propeçar Soar, fugir Como o rei dos ciganos Quando juntam os cobre e seus Chorar, chorar, chorar E como o mais pobre Dos pobres, dos pobres Dos pereus E deixando a pele em cada palco E não olhar pra trás E nem jamais 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 dizer Adeus Obrigado mais uma vez Ao Carlos Malva Ao Migo Araújo Juninho Moreira Espera aí Chico Espera a Betânia Quero agradecer a você Ao Lula Galvão Ao Pena Ao Jorge Elta Todo mundo do Jura Aí atrás Cristóvão Bastos Meu querido amigo Chico Maria Betânia Não vai embora não Minha querida Nossa Mônica Salvado Muito obrigado Muito obrigado Um abraçamento Cla redundante Vai embora Vai embora Vai embora Pelo Ai그i Politics Obrigado. 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 Quanto tempo faz Partiste como a primavera Que também te viu partir Sem um adeus sequer E nada existe mais Em minha vida Como um carinho teu Como um silêncio teu Lembro um sorriso teu Tão triste A lua sem compaixão Sempre avagar no céu Onde se esconde a minha bem amada Onde a minha namorada Vai e diz a ela As minhas penas E que eu peço Peço apenas Que ela lembre As nossas horas de poesia As noites de paixão E diz-lhe Da saudade em que me vesti Que estou sozinho Que só existe Meu canto triste Na solidão Que só existe meu canto 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 Que estou sozinho Que só existe Meu canto triste Na solidão Muito obrigado 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 Obrigado